Dando continuidade ao tema de ecologia, a aula de hoje é sobre interações ecológicas. Na última aula falamos sobre alguns conceitos básicos em ecologia, que é uma aula de introdução ao tema. Falamos também de cadeia e alimentar, que trata dessas relações e do fluxo energético. E isso está diretamente relacionado com as interações que os organismos fazem, seja entre eles ou com o meio, que é o que a gente vai ver na aula de hoje. Então a aula de hoje é sobre interações ecológicas. Quando a gente fala das relações dos seres vivos, elas podem ser de dois tipos. Ele pode se relacionar com o meio, e aí a gente está falando das condições ambientais e da disponibilidade de recursos que estão nesse meio, disponíveis para uso pelos seres vivos. Ou a gente pode falar da interação deles com outros organismos, que seria de fato as relações ecológicas. As interações dos organismos com o meio vão acontecer em função de dois fatores, que foram dois conceitos que eu falei com vocês superficialmente. Ou seja, essas interações com o meio dependem do hábitat, que seria o que? O lugar onde o organismo vive, independe do nicho, que é o modo de vida, a forma com que esses organismos interagem com o meio. Quando a gente fala sobre a forma desses organismos interagirem com o meio, existe também a relação que eles fazem com os outros organismos que ocupam esse meio. E aí, isso seria a interação ecológica. Então, é justamente o nicho, ou seja, a função que aquele organismo exerce ali, vai estar influenciando diretamente na interação dele com outro organismo. Se a gente for ver um exemplo que diferencia hábitat de nicho, a gente pode pensar, por exemplo, numa lagoa. Então, se a gente pensar na alga, o hábitat da alga na lagoa vai ser aquela coluna de água, onde há luz suficiente para haver fotossíntese, uma determinada temperatura e uma disponibilidade de nutrientes para que aquela alga sobreviva ali. O nicho é a capacidade dela realizar fotossíntese, a produção da matéria orgânica, a capacidade de captar os recursos, o fato de elas servirem de alimento, não só de fornecer oxigênio, mas de servir de alimento para outros organismos. Também fazem parte do nicho da alga, também o fato de fornecer a produção de oxigênio que interfere na composição do meio. Então, esses são alguns do nicho da alga. Se for sendo investigado, pode-se encontrar outras funções, outras participações dela ali. E são justamente essas funções, essas participações, que vão permitir que os organismos interajam. É importante a gente saber que as relações ecológicas têm algumas características. Embora essas relações sejam diferentes, Eu vou mostrar para vocês aqui uma série de interações possíveis, intra-específicas, ou seja, dentro do mesmo grupo da espécie, inter-específica, entre espécies diferentes. No geral, as relações têm algumas características em comum, que são essas que eu trouxe aí, que é importante que vocês guardem, anotem, porque isso é comum a todas as relações. Então, em geral, as relações envolvem populações de uma ou duas espécies. É importante a gente abrir aqui a mente para populações de espécies em geral. Então, a gente está falando só de animais, a gente está falando de bactérias, de vírus, de seres humanos, de vegetais, de fungos. Então, envolve populações de uma ou duas espécies. Podemos ter um protozoário e um ruminante, por exemplo. Podemos ter vários tipos de espécies diferentes interagindo. As relações, elas sempre estão relacionadas com a obtenção de recurso. Isso é muito importante. Seja o recurso alimentar, o recurso energético, ou até mesmo a reprodução, a necessidade de reprodução. As relações também, elas vão afetar a dinâmica populacional. Então, quando eu tenho um grupo ou interagindo, vai haver ali uma influência na dinâmica populacional de pelo menos uma espécie que está interagindo. Pode afetar as duas espécies. As duas espécies vão ter, por exemplo, seu tamanho populacional controlado por essas relações. Então, por exemplo, se a gente pensar em um predador e em uma presa. O predador, ele se alimenta da presa. Então, ele está controlando o tamanho daquela população da presa. Se o tamanho de uma população de predadores começa a diminuir, então vão ter menos predação daquela presa. O que vai acontecer com a população da presa? Ela vai começar a aumentar. Então, afeta a dinâmica populacional. Pelo menos uma das espécies. Podem ter situações em que as duas vão ser afetadas. Pelo menos uma tem o seu controle populacional aí ou a dinâmica populacional sendo afetada. Podem agir como pressões seletivas. O que é pressão seletiva? Quando a disponibilidade de recurso, o meio, a disponibilidade de nicho, de hábitat, de alimento, a capacidade reprodutiva. Tudo isso afeta a população, forçando ali uma seleção. Um processo de seleção natural. A gente vai ver isso aí futuramente. também, a partir do momento em que a relação entre os organismos pode, por exemplo, favorecer o sucesso reprodutivo de um grupo em função de outro, isso também pode influenciar, é uma forma de adaptação evolutiva. Então, por exemplo, quando eu tenho uma competição dentro da mesma espécie e eu tenho dois leões brigando ali entre si e o mais forte, ele vence por conta de um território ou por conta de uma fêmea, eles estão disputando ali a fêmea, eles vão estar de alguma forma incrementando aquele sucesso reprodutivo. Porque se o mais forte ganha, aquele mais forte é que vai deixar descendentes, certo? E está ocorrendo ali uma adaptação evolutiva. Então, ocorre uma pressão para que o mais forte vença ali e, consequentemente, vai haver uma adaptação a favor daquele que é mais forte ou que tem alguma característica que garantiu a ele o sucesso ali na disputa, na competição pela fêmea. As relações também são afetadas pelo meio. Então, a disponibilidade de recurso, por exemplo, a disponibilidade de um determinado alimento ou de um determinado nutriente, quando a gente fala dos vegetais, vai afetar a relação ali presente. Então, se eu tenho pouco recurso, os organismos vivos ali vão disputar aquele recurso. E, no geral, pelo menos uma espécie é beneficiada. A gente vai ver que existem relações em que pode acontecer de nenhuma espécie estar tendo benefício. Poderia acontecer isso? Poderia. Mas, mesmo assim, se a gente pensar evolutivamente, está havendo uma vantagem. Então, alguma espécie ali está sendo beneficiada. Mesmo que ela não seja beneficiada diretamente, ela pode estar sendo beneficiada indiretamente. Por exemplo, diminuindo o gasto energético para obter um alimento, por exemplo. Isso a gente vai ver detalhadamente mais à frente. Então, no geral, de forma bem resumida, são esses os tipos de relações ecológicas que a gente vai encontrar. Então, para baixo da imagem, a gente encontra as intraespecíficas. O que seria isso? Intra, específica, entre a espécie. Então, é dentro da espécie. Então, dentro de uma mesma espécie, dentro de uma população, vão haver relações harmônicas. Ou seja, onde os dois grupos envolvidos, eles se beneficiam. Não há prejuízo para nenhum deles. E aí, no caso, a gente tem como exemplo a sociedade e a colônia. Para o outro lado da imagem, a gente vai ver relações intraespecíficas desarmônicas. Ou seja, dentro da espécie também, de uma mesma população, podem ocorrer algumas situações que causem prejuízos para um ou para os dois grupos envolvidos. Por exemplo, o canibalismo pode acontecer, que é, na verdade, uma predação dentro da mesma espécie. Pode acontecer também a competição dentro da mesma espécie. Como eu falei, por exemplo, o caso de dois leões disputando a fêmea. É uma competição. Para cima da imagem, a gente consegue ver as relações interespecíficas. O que seria isso? São relações que ocorrem entre espécies diferentes. E aí, são dois tipos também. Harmônicas, quando não há um prejuízo. Pode até acontecer de não haver benefício para as duas espécies. Mas prejuízo não há. E aí, como exemplo, temos o comensalismo, o mutualismo e a protocooperação. E também relações desarmônicas. Ou seja, onde há prejuízo para pelo menos uma das espécies envolvidas. Então, é o amensalismo, o parasitismo e o predatismo. Vou falar sobre eles um pouquinho. E eu vou procurar usar as cores que estão aí. Para a gente poder ir seguindo. Então, qualquer dúvida, vocês podem voltar aqui no esquema. Nesses slides, vocês vão reconhecer a cor. É importante a gente saber que, mesmo quando a relação é negativa. Então, ela não está afetando ninguém. Não, ela influencia o equilíbrio do meio, a população, o controle da comunidade. Então, de forma indireta, a relação também tem algum benefício, digamos assim. Mesmo quando ela seja totalmente negativa, ela traz alguma vantagem, algum incremento. Seja isso, indiretamente, por exemplo, o tamanho da população sendo regulada. Então, começando a falar das interações intraspecíficas harmônicas. A gente diz harmônicas, mas elas também podem ser conhecidas como positivas. Então, as interações podem ser intraspecíficas ou interespecíficas. Ou seja, intra, entre as mesmas espécies. Inter, entre espécies diferentes. E elas podem ser positivas ou harmônicas, que é a mesma coisa. Ou negativas e desarmônicas, que é a mesma coisa também. A gente pode encontrar esse nome positivo ou harmônico. Negativo ou desarmônico, tá? E falando, então, das interações entre a mesma espécie, entre as específicas positivas. Ou seja, não há prejuízo para nenhum dos grupos envolvidos. Existem principalmente a sociedade e a colônia, como exemplo dessas interações. Na sociedade, o que acontece é que grupos de indivíduos da mesma espécie apresentam divisão de trabalho. E essa divisão, ela não está relacionada apenas ao período reprodutivo. Nesse caso, existem sociedades que são isomorfas. Ou seja, quando os indivíduos não apresentam a diferença morfológica dentro dessa sociedade. Ou heteromorfos. Quando os indivíduos são morfologicamente distintos. Então, eles apresentam divisão de trabalho. E também, morfologia do corpo diferente relacionada a essa divisão de trabalho. Como exemplo de sociedade, temos as abelhas, as formigas e os cupins. As abelhas não são todas as espécies. Na verdade, a maioria das espécies não vive em sociedade. São apenas algumas. E essas que apresentam, elas vão apresentar diferença morfológica. E vão ser apresentadas em três castas. Existem as operárias, a rainha e o zangão. As formigas, todas as espécies de formiga são sociáveis. Então, elas vivem em sociedade. Também apresentam três castas. A rainha, as operárias e os machos. E os cupins também. Todos são característicos de viver em sociedade. E apresentam quatro castas. Soldados, operários, reis e rainhas. A diferença é que o cupim é o que apresenta a maior diferença morfológica. Então, ele tem muitas diferenças de acordo com as funções. Então, é o grupo que tem a maior heteromorfia. Voltando para as abelhas, uma curiosidade. As operárias são fêmeas estéreis. Enquanto a rainha, que é uma só por colmeia, vai ser encarregada da reprodução. O zangão, ele é responsável apenas por fertilizar a fêmea. Então, existem apenas alguns por colmeia. Digamos assim. E o que acontece? A rainha, ela é desenvolvida porque ela recebe uma alimentação especial. Que a gente chama de geleia real. E quando ela está completamente desenvolvida, ela parte para o voo nupcial, onde ela encontra um ou mais angões. E ela é fertilizada. Então, existe uma cópula e ela é fertilizada. E aí, os espermatozoides são armazenados no sistema reprodutor da rainha. Aos poucos, ao longo do tempo, ela vai produzindo óvulos. E esses óvulos vão sendo fecundados com esses espermatozoides que estavam armazenados. Gerando operárias. Se alguma dessas operárias receber a geleia real e for alimentada de forma diferente, ela vai virar uma rainha também. Os angões, eles vão se originar a partir daqueles gametas que não são fecundados. Então, no geral, quando há... A partir de um processo de paternogênese sem fecundação. E no geral, isso vai acontecer quando a rainha, ela fica mais velha. Então, já não existe mais espermatozoides armazenados. Então, o óvulo vai se desenvolver por paternogênese sem ser fecundado. E ela vai dar origem a zangões. E os zangões, eles não têm uma vida muito longa, não. Eles acabam deixando de ser alimentados depois do voo nupcial. E acabam morrendo. Já exerceu ali a função que era apenas reprodutiva. Isso é bem interessante. Então, as abelhas, elas são tão sociáveis. Elas se organizam. Inclusive, na hora de manter a temperatura corporal da colmeia. Batendo as asas ao mesmo tempo. Então, são várias características. Não é apenas para a reprodução. Que representam essa sociedade, essa divisão de tarefas. Outra relação que existe intraespecífica positiva. É a relação das colônias. É uma associação íntima. Ou seja, há uma continuidade anatômica do corpo do indivíduo. Dois indivíduos ali. E elas podem também ser isomorfas, quando não existe diferença morfológica entre os indivíduos envolvidos. E heteromorfa, quando há essa diferença. Um exemplo de colônia isomorfa é a formada pelos corais. Aí, representado pelos quinidários. E um exemplo de heteromorfa são as caravelas. Aqui a gente vai ver na próxima imagem. Na primeira imagem, a gente tem aí os cupins. Mostrando como eles são heteromorfos. São diversas formas. Inclusive, o rei, a rainha, os indivíduos que são reprodutores, os operários. Existem os soldados, que são basicamente para defender o local. Existe também a caravela, que na verdade aqui é um exemplo de colônia heteromorfa. Ou seja, apesar de parecer um único indivíduo, a caravela. A gente tem ali a mesma espécie. Porém, indivíduos diferentes, interagindo ali, cada um com uma função. Uma de flutuação, outra de reprodução, outra de proteção química. E por último, os corais. A gente tem ali uma característica interessante, que é essa continuidade do corpo. Você não identifica onde começa, onde termina o indivíduo. E eles são isomortos. Ou seja, apresentam a mesma forma física do organismo. Agora passando para as interações entre específicas negativas. Ou seja, desarmônicas. Onde há prejuízo para pelo menos um dos lados. Mas ainda dentro da mesma espécie. Então, em geral, teremos a competição, que é a disputa por recurso, por alimentos, por nutrientes. Se a gente pensar nos vegetais, que eles podem estar competindo pelo solo, pela reprodução. Vai haver também, quanto maior o número de indivíduos em meio, quanto mais limitado for o recurso, maior será a competição. A competição, ela é importante porque ela regula o tamanho populacional. Então, se há muitos recursos. Por exemplo, uma disponibilidade muito grande de matéria orgânica despejada num lago. Consequentemente, vai haver uma produção maior de alguns indivíduos. Então, por exemplo, aumenta a quantidade de algas, por exemplo. Então, isso aí provoca diretamente um aumento do tamanho populacional. Por quê? Porque há mais recursos. Se falta recursos, os indivíduos começam a competir por aquele recurso. Consequentemente, o tamanho populacional diminui. Fatores genéticos que tornam o indivíduo mais bem adaptado. Vai garantir uma vantagem na competição. E, consequentemente, vai interferir na evolução. Então, aquele exemplo que eu dei do leão. Então, indivíduos mais bem adaptados, por exemplo, eles vão competir. Eles vão ter uma vantagem na competição. E, consequentemente, vai ser selecionado. Vai deixar os descendentes férteis. E será a espécie que vai ter vantagem evolutiva. A outra interação intraspecífica negativa seria a predação. Também conhecida como canibalismo. Quando a gente fala de predação dentro da mesma espécie, seria o canibalismo. E é quando o indivíduo se alimenta de outro da mesma espécie. Dois exemplos que a gente trazia aí. Por exemplo, o louvo a Deus, ele após a cópula, a fêmea se alimenta do macho para garantir nutrientes. Para o desenvolvimento saudável dos descendentes. Então, isso também vai acontecer em algumas espécies de aranha. E alguns peixes, principalmente criados em aquário, eles regulam o tamanho da população devorando os filhosos. E se mesmo assim continuar a falta de recurso, os nutrientes não forem suficientes para todos eles. Mas, inclusive, devoram os mais jovens também, não só os filhotes. Então, isso aí seria um caso de canibalismo. Passando para as interações intraspecíficas, ou seja, que ocorrem entre espécies diferentes. Vamos começar pelas positivas. Então, as positivas ou harmônico, quando não há prejuízo. A gente vai começar com o exemplo do mutualismo. É o quê? Quando todos os participantes se beneficiam. E a grande diferença do mutualismo é que há uma relação de interdependência. O que é isso? É uma relação praticamente obrigatória. Esses indivíduos não conseguiriam se manter no meio sem essa relação. Então, são exemplos. Os líquens, onde há uma associação entre fungos e algas. E ali existe uma integração morfológica. Eles se associam morfologicamente. Mas, sobretudo, existe uma dependência funcional. Ok? E ali é uma relação extremamente íntima. Onde os líquens, dependendo, claro, eles podem ser cada espécie formada por espécies diferentes. Podem ser algas e ou cianobactérias associadas a fungos. E o que acontece é que eles dependem disso para obter os nutrientes e se manter. Os ruminantes e as bactérias. Existem bactérias que vivem no estômago dos ruminantes. Digerindo a celulose para ele. Transformando aquela celulose em um carboidrato que seja aproveitado. Isso também é uma relação quase que obrigatória. Necessária para a digestão. Existem também protozoários que vivem no tubo digestivo dos cupins. E fazem a digestão da celulose do cupim também. Que eles se alimentam. A micorrisa é uma associação entre fungos e raízes de leguminose. Aqui nessa relação, o fungo vai ajudar a absorver os nutrientes do solo. Enquanto a planta, a leguminosa, fornece para o fungo nutrientes orgânicos. Produtos da fotossíntese. Então são relações de interdependência. Ambos se beneficiam. E principalmente, é necessário. Eles não conseguiriam viver bem no meio e se manter sem essas relações. Outra relação é a proto-cooperação. Nessa relação, ambos se beneficiam. E a diferença é que eles podem viver independente. Então na proto-cooperação, a gente tem, por exemplo. Tem até na imagem. A primeira imagem lá de cima. Da anêmona do mar e o paguro. O paguro é o ermitão. É um crustáceo. Que ele tem um abdômen mole. Então ele, ao encontrar conchas de gastrópodes vazias. Ele acaba se apropriando dessa concha. E aí o que acontece? Ele se instala dentro da concha. E consequentemente também, anêmonas do mar se instalam em cima dessa concha. E ali qual é a vantagem? A anêmona do mar, ela tem células urticantes. Ela acaba conferindo ao paguro uma proteção contra a predação. Porque algum indivíduo que chegue ali para atacar ele pode sofrer a ação dessas células urticantes. E não atingir ou desistir da presa. Por outro lado, a anêmona do mar é um indivíduo céssimo. A partir do momento em que ela está em cima da concha. E ela está se locomovendo junto com esse ermitão. Ela vai ter deslocamento. Isso é uma vantagem para a anêmona. Existem também aves que ficam ali próximo de bois e vaca. Se alimentando do carrapato deles. Então a vantagem para os bois e a vaca é se livrar dos carrapatos. E as aves ficam ali junto se alimentando. Eles podem viver independente? Podem. É apenas uma protocorperação. O comensalismo e o inquilinismo é a relação em que apenas um se beneficia. Mas que não há prejuízo para o outro. O outro simplesmente não tem nem prejuízo nem benefício. Então, por exemplo, o tubarão e o peixe piloto. Como a gente pode ver aí na imagem. O peixe fica ali próximo ao tubarão se alimentando dos restos de comida. Que escapam da boca do tubarão. Mas o tubarão não ataca ele. O tubarão não tem vantagem nessa relação. Então, somente o peixe piloto. Mas, em compensação, a vantagem para o peixe é essa. Se alimentar desses restos de alimento do tubarão. Aqui é um caso de comensalismo que a gente está falando em relação à alimentação. Quando a gente fala em relação a abrigo, existe o inquilinismo. Então, o caso típico de inquilinismo são epífitas que vivem sobre árvores. Bromélias, orquídeas. Elas aqui não estão levando nenhuma... A árvore não recebe nenhuma vantagem dessas epífitas estarem sobre elas. Porém, para a bromélia, para a orquídea, existe uma vantagem. De estar em cima da árvore recebendo luminosidade. Porque, em uma floresta úmida, fechada, de repente, ela não iria conseguir receber essa luminosidade suficiente. A água... Então, existe uma vantagem para as epífitas estarem em cima da árvore. Mas não há nenhum prejuízo para a árvore e nem vantagem. Tá bom? Essa seria a relação de inquilinismo. Em relação às interações interespecíficas negativas. Que seriam o quê? Quando espécies diferentes interagem, mas geram aqui um prejuízo. E aí, começando pelo amensalismo, também chamada de antibiose. O quê que é isso? É quando uma população vai secretar uma substância que impede ou inibe o desenvolvimento de outras. Então, o típico caso aí são os antibióticos que são produzidos pelos fungos. A gente pode ver na imagem que tem uma placa de Petri e está escrito assim, Penicillium, que é a penicilina. Então, o fungo, ele produz o antibiótico e onde tem o fungo, ali as espécies de bactéria, por exemplo, não se desenvolvem. Vê que ela está em qualquer lugar da placa de Petri, menos onde está o fungo. Inclusive, esses antibióticos produzidos por fungo são utilizados na medicina. Existem também o caso dos eucaliptos, como a gente pode ver na imagem de baixo. As folhas de eucalipto, ao caírem no solo, elas acabam liberando ali uma substância e não deixa com que outras sementes que caem germinem no local. Então, quando a gente olha uma floresta de eucalipto, ela está dessa forma, as árvores ficam espaçadas. Um outro caso de interação, onde há uma relação desarmônica entre espécies diferentes, é a predação. E aí é simples, o consumidor se alimenta do outro. Então, o consumidor mata e come o indivíduo. Então, são vários exemplos, né? Clássicos, uma coruja comendo um rato. Um pardal comendo uma semente. Mas, espera aí, comendo uma semente? É, a semente ela é um embrião. Então, ali também é um caso de predação. O carneiro, quando ele se alimenta de uma planta. Aí ele tem que pegar a planta inteira. Arrancou a planta inteira, inclusive a raiz, eliminou a planta. Suprimiu aquela planta, é o caso de predação. Se ele comeu, um animal come apenas folhas da planta e a planta continua sobrevivendo, não é uma predação. A gente chama aí de animais pastadores, né? Animais que estão se alimentando apenas da parte da planta. Mas ele não suprimiu aquela planta, ela não deixou de existir. Então, ali não seria predação. E um outro caso é o parasitismo. Então, quando um consumidor, que é o parasita, ele retira o alimento do corpo de um outro indivíduo que está vivo. Que seria o hospedeiro. Ele, em geral, os parasitas, eles não têm como objetivo matar o hospedeiro. Porque ele depende do hospedeiro. Mas ele causa um prejuízo. Os parasitas podem ser ectoparasitas, como é o caso do pulgão e da sanguessuga. Ou endoparasitas, os protozoários, os vermes, dentro do organismo. Lembrando que vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Ou seja, eles não têm metabolismo fora da célula. Existe também o cipó-chumbo. O cipó-chumbo, ele não é um caso lá de inquilinismo. Ele não fica em cima da árvore. Apenas para poder atingir uma luminosidade. Ou receber algum recurso. O cipó-chumbo, ele não tem clorofila. E aí, consequentemente, ele absorve a seiva do floema. A seiva orgânica do hospedeiro. Ele acaba matando a planta em algumas situações. Então, no geral, o parasita não busca matar a planta. Mas o cipó-chumbo, ele pode levar à morte da planta. Porque ele suga a seiva orgânica. A seiva já produto da fotossíntese. A erva de passarinho, ela tem clorofila. Mas ela retira a seiva do chilema. Então, ela fica ali em volta da planta. Mas ela não leva a um prejuízo em termos da morte da planta. Porque ela tem a clorofila. Ela pode, inclusive, viver independente de estar em relação com outra planta. Então, a gente diz que ela é um N parasita. Não é um parasita completo. Falando de competição interespecífica. A gente está falando das relações entre as espécies diferentes. Existe um caso específico da competição. A gente falou de competição dentro da mesma espécie. Existe também a competição entre espécies diferentes. Eu queria dar uma atenção especial para essa relação. Ela acontece quando a gente tem, então, indivíduos em uma mesma comunidade. Com nichos. Lembra dos nichos? Das funções semelhantes. E aí, as duas espécies vão competir. Espécies diferentes. Elas vão disputar o recurso. E essa disputa entre o recurso, que pode ser a alimentação, pode ser a fêmea para a reprodução. Essa disputa de recurso, até mesmo um abrigo, vai levar a um controle populacional. E, consequentemente, dependendo dessa disputa, pode haver a exclusão de uma das espécies. Ou seja, a extinção. Ou forçar, lembra da pressão seletiva, a diferenciação do nicho. Então, por exemplo, temos duas espécies de aves diferentes que possuem bicos semelhantes. E elas se alimentam de uma mesma semente. Em uma determinada área. E o que vai acontecer? Porque aquela espécie em que houver uma vantagem naquela alimentação, ela vai acabar se alimentando mais do que a outra. E a outra tem duas opções. Ou a outra vai acabar sendo extinta. Justamente por não conseguir o recurso necessário para a sua alimentação, ou para a sua reprodução. Consequentemente, não vai deixar descendentes e vai acabar sendo extinta. Ou essa espécie vai acabar se especializando em uma outra alimentação parecida. Também adaptada àquele bico. Então, ela vai haver uma diferenciação no nicho das duas espécies. E aí elas conseguem viver ali sem essa competição. Não necessariamente a competição entre espécies diferentes vai haver conflito físico. O prejuízo aí, elas podem estar competindo apenas pelo preço energético. Então, às vezes, ter que buscar um alimento mais distante. Ou ter uma disponibilidade energética de alimento menor. Quando a gente fala dessa competição entre espécies diferentes, a gente diz que duas espécies, elas podem ter o mesmo hábitat. Ou seja, elas podem viver no mesmo lugar. Mas elas não podem ocupar o mesmo nicho por muito tempo. Porque ocupando o mesmo nicho, elas vão competir. E competindo, uma delas vai acabar sendo extinta, excluída. Ou vai ter seu nicho diferenciado. E aí ela deixa de ocupar o mesmo nicho. O nome disso é o princípio da exclusão competitiva. Ou o princípio de Gauss. A gente vai falar mais sobre isso quando a gente vê dinâmica populacional. Ecologia das populações. Tá bom?